11 de dezembro, vamos lembrar São Damaso. São Damaso foi o Papa mais mutável do século IV. O documento histórico mais antigo relativo à vida dos Papas dá as seguintes informações sobre esse Papa. Damaso, espanhol de origem, filho de Antônio, dirigiu a Igreja de Roma durante 18 anos, dois meses e dez dias. Uma facção rival elegeu simultaneamente o Papa, o Diácono Ursino, reunidos em sínodo dos presbíteros de Roma, confirmaram a eleição de Damaso, feito pela imensa maioria do clero e fiéis. O Papa Damaso, consciente de sua autoridade durante a controvérsia, foi um dos primeiros a definir, iniquificadamente, o primado de Roma na Igreja Universal. Escreveu a Igreja Católica, estendida por toda a Terra, e a única câmara no oficial de Cristo. A Igreja de Roma exerce justiça sobre todas as demais, e isto não por decisões de concílios, mas pela palavra de nosso Senhor e Salvador no Evangelho. Pois ele concedeu a primazia quando disse Tu és Pedro, e sob esta pedra é que ficarei em minha igreja. O Papa Damaso faleceu no dia 11 de dezembro de 384, e foi sepultado na Basílica, por ele construída na Via Ardentina, próximo ao sepulcro de sua mãe e irmã. Ele próprio já tinha composto o epitáfio do seu sepulcro.